As luzes coloridas O seu corpo cansado e seu rosto abatido Os olhos vermelhados pelas noites mal dormidas Ao passar pelas ruas ele ouve comentários De pessoas que o chamam o homem da madrugada Esta é a rotina na vida de um boeiro Que tenta na bebida esquecer a sua amada Ao chegar em casa repossa o seu corpo O corpo quase morto pela dor e pela mágica Veja o retrato da mulher querida Que fez da sua vida o herói da madrugada Por isso é que não quero mais amor em minha vida Porque tenho no peito a cicatriz de uma ilusão Delas quero somente é matar os meus desejos Das mulheres quero o corpo sem tocar no coração A jurisprudência é matar os meus desejos Que tem no peito a cicatriz de uma imune Que tem no peito a cicatriz de uma ilusão Que tem no peito a cicatriz de um boeiro A CIDADE NO BRASIL